Vem foder As novinhas do complexo tem que bater O novinha do complexo deixa eu ir atrás de tudo Mas tem que nascer digital é o barulho Agora fundou a borra toda Soca nele, soca nele, joga só na cara Na cara, na cara, na cara Só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara Na cara, na cara, na cara Só na cara dele Uma novinha do complexo Do complexo, do complexo, do complexo Pode, pode, sem parar Me arrasta lá pro corpo que eu tô louca pra te dar Vem pensando nele Quero te, quero te, quero te dar Equipe, prazer digital A preferida de borrão A preferida de borrão A preferida de borrão Do complexo é putaria mesmo, neguí É putaria do complexo Do complexo, do complexo Ela logo entra no clima Vai, 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 vai Do complexo, do complexo, do complexo